Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre software livre ou free software. Vamos abordar nesse vídeo um conteúdo que é importante para quem vai fazer, por exemplo, as provas para certificação Linux Essentials ou Linux LPN V1. E também para todos aqueles que estão interessados em aprender sobre o mundo do software livre e trabalhar, por exemplo, com Linux ou outros aplicativos, como os que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Bem, vocês estão vendo aqui na tela o conteúdo do nosso vídeo, parece muita coisa, mas na verdade serão apenas pinceladas nesses assuntos, apenas uma introdução a cada um deles e nós vamos abordar os seguintes assuntos. O que é o software livre em si? O que é o projeto GNU? A Free Software Foundation? As quatro liberdades? A licença GPL, que é a mais importante para a gente? Alguns exemplos de softwares livres que existem por aí, um conceito basicão de software livre em relação a Open Source. Open Source ou código aberto a gente vai tratar em outro vídeo, tá? FOS e FLOZ, o que significam essas siglas e listar outras formas de licenciamento. Então vamos lá, gente. Vamos começar conceituando o software livre em si direto. Bom, o que é software livre? Livre, o que significa essa palavra? Bom, o software livre é um software que é distribuído, ou seja, que você pode encontrar, por exemplo, na internet e utilizar, só que ele é distribuído sob termos específicos, termos de licenciamento que permitam ao usuário, você, por exemplo, executar esse software para qualquer propósito que você queira, ou seja, utilizar esse software da forma que melhor lhe aprover. Assim como estudar o software, alterá-lo e até mesmo redistribuí-lo para qualquer e qualquer versão adaptada que você mesmo crie ou que outra pessoa crie. Quando a gente fala aqui em estudar, não significa aprender a usar o software, e sim aprender como ele funciona internamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A palavra livre, em software livre ou free software, se refere à possibilidade de você copiar e reutilizar o software sem ter nenhum tipo de ônus financeiro por conta disso. Então o software livre não significa necessariamente grátis, isso tem que ficar claro desde o início. O foco é ser livre para uso. Você tem que ter essas liberdades que foram citadas aí, executar, copiar, distribuir, estudar, alterar o código em si e até mesmo melhorar, que geralmente é o nosso objetivo. Então o software livre é algo que tem a ver com liberdade, não com preço. Mesmo assim a gente sabe que grande parte ou a maioria dos softwares livres tem custo zero. Mas não é esse o foco de um software livre. O foco do software livre é ser um software que você pode utilizar da forma que você bem quiser. Geralmente o pessoal do software livre fala em liberdade de expressão, não em cerveja grátis, para fazer a diferenciação da palavra livre. Na verdade em português não tem muito problema. Livre significa uma coisa, grátis significa outra. Esse tipo de explicação aqui é mais importante quando você toma o termo em inglês, free software. Porque a palavra free em inglês pode significar liberdade, de freedom, livre, ou pode significar alguma coisa gratuita. Por isso existe essa diferenciação. Para nós não vai fazer tanta importância isso. Se você quiser saber mais sobre a filosofia em si do software livre, site gnu.org.philosophy.free-sw.html. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui posteriormente. Bom, então essa é a definição básica do software livre. Mas é só isso? Não, tem mais coisas que a gente precisa conhecer. Por exemplo, o projeto Gnu. O que é o projeto Gnu? O projeto Gnu é um projeto para desenvolvimento de software livre, que inclui aplicativos e o próprio sistema operacional. Ou seja, toda a cadeia de software que você utiliza em um computador, desde o kernel até os aplicativos de usuário. E é um projeto colaborativo, que foi criado em 1983 por um cara chamado Richard Stallman, no MIT. Qual que é o objetivo, ou é o objetivo do projeto Gnu? Fornecer para os usuários de computadores e outros dispositivos associados, liberdade e controle totais no uso dos seus equipamentos. De qual forma? Por meio do desenvolvimento colaborativo do software. E isso é baseado nos direitos de liberdade, que são os direitos de executar, compartilhar, estudar o software e modificar os programas. Por qualquer um que o queira e saiba como fazê-lo, obviamente. Gnu é uma sigla. Significa Gnu is not unix. É um acrônimo recursivo. Ou seja, a sigla está dentro da própria sigla. O site oficial do projeto Gnu é Gnu.org. Bem tranquilo, você pode entrar nesse site e você vai ver tudo o que o pessoal do projeto Gnu está fazendo atualmente. E, inclusive, você pode colaborar com vários projetinhos que existem lá dentro. Várias das ações que eles realizam. Muito bom. Isso é um projeto muito importante, porque, na verdade, boa parte dos programas que a gente usa hoje em dia nos computadores são software livre. E eles existem graças a esse projeto. E é o esforço de muitas outras pessoas também que estão associadas. Mais pra frente, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar uma pequena lista de alguns softwares que são livres, que a gente usa no dia a dia e que, provavelmente, muita gente nem sabia que era um software livre. Bom, projeto Gnu, Free Software Foundation, Richard Stallman. Quem é o Richard Stallman? É esse cidadão que você está vendo na foto aqui do lado direito. Ele é o cara que fundou a Free Software Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos lá nos Estados Unidos. Foi fundada em 1985. Qual é a ideia da Free Software Foundation? Suportar o movimento do software livre. E, basicamente, o que se faz na Free Software Foundation é tocar o projeto Gnu, gerenciar as licenças de IPL, das quais a gente vai falar em um instante, manter um diretório de listagem de softwares livres existentes, a definição do que é o software livre, e várias campanhas pela liberdade de software, que eu falei agora há pouquinho. Então, você pode entrar lá no fsf.org e dar uma olhadinha em todas as campanhas que estão ocorrendo no momento, das quais, inclusive, você pode participar. Legal? Então, Free Software Foundation é extremamente importante essa organização. E, quando a gente fala em software livre, o software, para ser considerado livre, ele tem que obedecer a quatro liberdades, que são definidas num documento chamado Manifesto Gnu. Aqui embaixo, no vídeo, eu vou deixar também o link para você ler o Manifesto Gnu na íntegra, caso tenha interesse. Mas, basicamente, essas quatro liberdades que vão definir se um software é livre ou não, são as liberdades de 0 a 3. Começa a contar em 0. A liberdade de 0 é executar o programa para qualquer propósito desejado. Ou seja, você vai usar um programa do jeito que você bem entender e ninguém tem nada a ver com isso. A liberdade de 1 é estudar como o programa funciona. Inclusive, alterar o programa para que ele funcione da maneira que você quer. Então, se você tem um programa que faz uma atividade, uma função X, mas você acha que ele deveria fazer Y, você pode alterar esse programa para que ele faça Y, para que ele funcione de uma forma ligeiramente diferente e atenda melhor a sua necessidade. Essa é uma liberdade essencial para um software ser considerado livre. Liberdade 2. Redistribuir cópias do software, de modo que você possa ajudar o seu próximo. Olha aí, colaborativo. Extremamente importante. Então, você fez uma melhoria no software, ou então você fez uma alteração no software, ou simplesmente você tem um software e o seu amigo não tem. Você pode distribuir o software para ele, sem precisar prestar contas para ninguém. E a liberdade 3. Melhorar o programa. Inclusive, liberar essas melhorias para que outras pessoas, o público no caso, possa ser beneficiado. Ou seja, beneficiar a comunidade. É compartilhamento e colaboração. São as palavras-chave do movimento software livre. E uma coisa interessante, as liberdades número 1 e número 3, estudar o programa e melhorar o programa, dependem de algo muito importante, que é ter acesso ao código fonte do programa. Não tem como entender como o programa funciona internamente, nem como alterá-lo, se você não tiver acesso ao código de programação da aplicação. Então, é necessário acesso ao código fonte. Quando você tem acesso ao código fonte de um software, a gente diz que esse software é chamado de código aberto, ou open source. Open source não é a mesma coisa que software livre. São dois conceitos diferentes. Inclusive, existe uma certa rixa, uma certa crítica do pessoal do software livre em relação ao mundo open source. Sobre o open source, o código aberto eu vou falar especificamente no próximo vídeo. Hoje a gente vai abordar simplesmente o software livre. Mas fica aí já essa dica. São coisas diferentes. Bom, vistas as quatro liberdades, a gente vai falar um pouquinho sobre a licença GPL. GPL que é uma sigla que significa General Public License. Quando a gente fala de software livre, fala que o software tem que obedecer a liberdades, a regras específicas, para ser considerado livre, etc. A gente tem que ter isso documentado. Não podemos simplesmente dizer, ah, o software vai fazer isso e pronto. Não, tem que estar documentado, registrado, para que a gente possa, eventualmente, consultar a documentação, verificar se o software se encaixa na categoria livre ou não. E, claro, proteger esse software. Essa é a ideia básica de ter uma licença. E é para isso que existe a licença GPL. Essa licença é que garante que um software seja denominado software livre. Então, a licença existe, é um documento, está na internet, você pode baixar e ler esse documento. Eu também vou deixar o link da licença GPL aqui. E, na licença GPL, é definido que é um software livre. E a palavra livre, claro, como a gente já citou anteriormente, se refere às quatro liberdades que a gente viu no slide passado, no slide anterior. Tem a ver com liberdade, novamente, não ao custo de software. É possível ganhar dinheiro com software livre? Sim. Dá para vender software livre? Sim, dá para vender. Desde que você redistribua o código fonte junto. Então, o software livre não tem a ver exatamente com pegar coisas de graça. Tem a ver com colaborar e compartilhar. Então, o free significa que você pode realizar várias ações sobre o software que você não consegue fazer em um software proprietário. Então, se você tem um software proprietário, por exemplo, o pacote Office da Microsoft é proprietário, você não tem como modificar esse software internamente. E, na prática, em tese, você não pode redistribuir esse código para ninguém, esse programa para ninguém. Você compra a sua licença de uso e ela é só sua. Você não pode emprestar para o seu vizinho porque isso configura pirataria de software. O software livre não tem esse problema. Você pode simplesmente redistribuir e é isso aí. A licença GPL é mantida pela Free Software Foundation. Existem versões da licença GPL, inclusive. É interessante que você leia depois as diversas versões para ver as diferenças entre elas. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a licença GPL completa. Mas, basicamente, você vai encontrar algumas das regras presentes na GPL aqui. Por exemplo, algumas das regras que você encontra na GPL. O software, para ser considerado GPL, tem que estar disponível na forma de código-fonte e deve ser usado para qualquer objetivo que o usuário queira, que é uma premissa básica de um software livre. Outra regra importante. É espressamente permitido modificar o código e distribuir. Olha que interessante. É muito comum a gente ler é expressamente proibido. Essa expressão, proibido. Aqui é o inverso. É expressamente permitido modificar o código e distribuir. Modificado ou não. Desde que os mesmos direitos que você recebeu sejam repassados adiante. Ou seja, se você recebeu o software com o direito de fazer o que quiser com ele, você vai repassar ele para frente com o direito de quem receber fazer o que quiser com esse software. Outra regra importante. É expressamente permitido distribuir ou vender o software GPL. Sim, é possível vender. O software compilado é executável. Já o código-fonte e os direitos GPL, os direitos do usuário, tem de ser fornecido junto com o software executável. Ou disponibilizado se for requisitado. Então você pode sim compilar, montar um programa, fazer melhorias, revender esse programa. Só que você fornece o código-fonte junto para que a pessoa tenha liberdade total de fazer o que ela quiser com aquele programa posteriormente. Então isso é uma diferença bem sutil, mas muito importante em relação ao software proprietário. E olha que interessante, se você escrever um programa, um programa novo, mas esse programa novo usa partes de um programa GPL, de um programa que é livre, então a gente vai considerar o novo programa como inteiro, um trabalho derivado, e ele tem que ser distribuído sob a licença GPL. Então se você aproveitou algo que veio livre para você, você precisa redistribuir esse algo inteiro como sendo livre adiante. Essa é a ideia da licença GPL. Legal, gente? É um negócio muito interessante, que é muito importante para nós que trabalhamos com software. A licença completa, gnu.org.licenses.html, vou deixar o link aqui embaixo também. Muito bem. E aqui nós temos alguns exemplos de software livre, programas de uso geral, programas comuns que você baixa na internet e utiliza, e que são software livre, que são distribuídos nesses termos. Alguns vocês devem conhecer, inclusive. Temos o GIMP, que é um programa para edição de imagem, que você pode usar, por exemplo, no lugar do Photoshop para a maioria das tarefas. O MariaDB, que é um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais praticamente idêntico ao MySQL. O Apache Web Server, que praticamente todo mundo usa, que é onde roda a maioria dos sites da internet e de intranets também. O kernel do Linux, não preciso dizer mais nada a respeito disso, né? LibreOffice, pacote de escritório, Scribus, software para editoração eletrônica, o Tite VNC, acesso remoto, o Tor Browser, navegação anônima e segura, o FileZilla, que é um software para FTP, tanto cliente quanto servidor FTP, que eu uso direto para subir arquivos para sites de clientes, por exemplo, Blender, aplicação para 3D, que é muito utilizado, e assim, existem literalmente milhares e milhares e milhares de softwares livres disponíveis para a gente utilizar. Então, o que todos esses softwares têm em comum? todos eles obedecem as liberdades descritas na GPL e quando você pega um software desse aqui para utilizar, você sempre vai ter a opção de obter o código fonte deles. Pode ver, procura na internet, entra no site do fabricante de qualquer um desses softwares e você vai encontrar lá em algum lugar um link para baixar o código fonte. Então, softwares livres e alguns exemplos comuns do dia a dia. Bem, como eu disse anteriormente, software livre open source são conceitos um pouco parecidos, mas são coisas diferentes na verdade. O software open source que significa código aberto é um software que é criado com uma licença que diz respeito especificamente ao código fonte, não a liberdade de uso. Então, as licenças ou a filosofia, a ideologia por trás do open source não diz respeito a como você vai usar ou redistribuir o software. Diz respeito simplesmente ao código aberto. e é isso. Então, o código tem que ser livremente disponível. É uma filosofia parecida, mas na prática tem diferenças significativas em relação ao software livre. No próximo vídeo eu vou falar sobre o open source porque a gente precisa de um vídeo inteiro para falar especificamente dessa filosofia do código aberto. Mas uma coisa importante, para que um software seja livre, ele precisa ser open source também porque você precisa ter acesso ao código fonte deste software. para um software ser simplesmente open source não é necessário que ele seja necessariamente livre. Então, fica com essa ideia na cabeça para o próximo vídeo. Beleza, gente? Bom, e aí entra nos conceitos de FOSS e FLOSS. Como existe essa coisa do software livre, open source, às vezes as pessoas confundem os conceitos, às vezes eles são muito parecidos, às vezes tem divergências. Então, existem termos que tentam trazer esses conceitos mais próximos um do outro. então são duas siglas que você vai encontrar de vez em quando no mundo do software livre, em sites, revistas, livros, etc., que são os termos FOSS e FLOSS. O que significam essas siglas? FOSS significa free and open source software, ou seja, software livre e de código aberto. É uma sigla que faz referência tanto à ideia do software ser livre quanto ser de código aberto para relembrar que o software é livre e tem o código disponível. Então, software FOSS. O pessoal da GNU, do projeto GNU, da Free Software Foundation, não gosta muito desse termo porque ele enfatiza mais a ideia do software ser open source do que ser free software, por causa do jogo de palavras. E também porque a palavra free é um pouco ambígua. Como eu citei no começo do vídeo, ela pode incitar a ideia de que é algo gratuito, que estão simplesmente dando coisas de graça. Não é essa a ideia. Então, foi criado um outro acrônimo que é o FLOSS, que significa free barra libre open source software. Esse barra libre, que é o L do FLOSS, significa que o free significa libre. Em espanhol, livre. Assim, não tem ambiguidade. Esse free não é de grátis, é de livre. É software para você fazer o que quiser com ele. Então, é a mesma coisa. Na verdade, a sigla se refere ao mesmo tipo de software. é um software livre com código aberto. Mas, o pessoal da Free Software Foundation prefere utilizar dessa forma para enfatizar o lado da liberdade. Richard Stallman prefere esse termo. Inclusive, tem um link que eu vou deixar aqui embaixo também, que é uma discussão do próprio Richard Stallman explicando os porquês dessa sigla. Para enfatizar a liberdade. Beleza, gente? Bom, existem outras licenças para distribuição de software também. O software pode ser livre, mas ele pode ser distribuído sobre outras licenças, não somente sobre a licença GPL. Então, existe a licença BSD, da Berkeley Software Distribution, a licença Apache, licença do MIT, existe também a licença pública Mozilla, por exemplo, o navegador Firefox Mozilla distribuiu sobre licença pública Mozilla. A licença pública Eclipse, que a organização Eclipse utiliza para distribuir os seus softwares. vocês já devem ter reparado que você pode baixar o Eclipse para usar, o Firefox é gratuito, o Thunderbird, que também pertence a Mozilla, mas eles são distribuídos sobre licenças diferentes. Eles não são exatamente GPL, então tem diferencinhas com relação ao que você pode ou não fazer com esses softwares. E eu coloquei também aqui a expressão domínio público. Domínio público não é uma licença, é na verdade a ausência de licenças. O software, quando está em domínio público, ele pode ser utilizado por qualquer um de qualquer forma e você não tem que pagar nada para ninguém nem prestar contas para ninguém. Na prática, o domínio público se aplica, a ideia do domínio público se aplica a áudio, vídeo e obras literárias. O software ainda não entra muito nessa questão porque o software é algo mais recente na história da criação de material cultural. Mas fica a ideia também de você entender um pouquinho como é que funciona o domínio público e algo para se pesquisar. E eu vou fazer posteriormente um vídeo falando sobre o que é domínio público e como é que funciona esse esquema de uma obra entrar em domínio público ou não, as diferenças entre os diversos países porque tem diferenças e assim por diante. E com relação às outras licenças eu devo falar sobre algumas delas, principalmente sobre licença BSD e Apache em um outro vídeo. Legal? Mas isso aqui é só para você conhecer mesmo saber que existem outras licenças. Bom gente, então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Open Source. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se você não for inscrito ainda e se já for inscrito clique no sininho para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver vídeos novos postados aqui no canal. E não deixe de acessar o nosso website também www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo por aqui. Obrigado e até a próxima.